Não sentem os jogos, o Criciúma está, a gente pode dizer que para o nível da competição está muito bem servido de atacante, pelo menos aquele 9, centro-avante, com a característica marcante. É difícil. Para começar a administrar essa classificação, tem muito jogo pela frente, muito campeonato, tem o gol do Marcão? Tem, mas é uma diferença para ser respeitada. Mais do que isso, domina o imposto dentro do jogo, na posse de bola e na objetividade para chegar aos gols. Isso que chama a atenção na equipe do Criciúma, que defensivamente sofre muito pouco também.